Voltamos, Brasil! Olha, gente, que luxo, né? Quando a gente tá falando do mundo pet, a gente fala também do que tem de mais, de novo, né? De novidade, de mais lindo. E essa aqui, eu tô com o Everton, viu, gente? Aqui, ó, que é empresário, o Everton Larios. Com ela, a Regislaine Ventura, nutricionista. E essa aqui, Michel Telly, só pra vocês aqui, em vez de sobrar, todo mundo saber, é uma festa pet. Estamos montando uma mesa pet, é isso, Everton? É isso mesmo. Explica pra gente as novidades, o que é agora uma... o The Dog Bakery, que é uma padaria pet. É isso mesmo, a ideia foi que cada vez mais clientes pediam alimentos saudáveis pros animais, né? Porque o alimento humano tem algumas substâncias que acabam fazendo mal pro pet. E através disso, a gente fez uma viagem com tendência mundial, através de muitos estudos, a Regislaine desenvolveu algumas receitas. E aqui é tudo que o animal pode comer. E o legal é que o humano também pode comer. Delícia! Resumou... Fora pra gente um pouquinho. Tô vendo um bolinho... Tá. A gente divulga que o dono também pode comer na festinha, porque ele é feito com controle higiênico sanitário certinho, alguns ingredientes também que a gente encontra na alimentação humana. E as receitas foram formuladas de maneira que não agrida o intestino do cachorrinho, porque ele tem uma restrição a gorduras. E às vezes a gente tá comendo um bacon, ele quer um pedacinho de bacon. Então a gente tem um bacon de soja. Não falta nenhum ingrediente, nenhum aroma que o cãozinho vá gostar. Mas é tudo formulado de maneira que ele possa comer. E algumas formulações também têm indicação veterinária. E a gente desenvolve conforme a receita do veterinário. Vou mostrando só pra gente... Pra quem tá em casa curioso como eu, esse aqui é o quê? Esse é um bolinho de aniversário. É um bolinho de aniversário aqui, ó. Ele é à base de farinha de trigo, de soja, de aveia. É um bolo salgado. É um bolo salgadinho. De legumes com frango. E esses aqui? Tem um quibe, né? É um quibezinho. É, o primeiro é o quibe. Ele é à base do trigo integral, que a gente também faz o trigo pro humano. Carne moída e hortelã. Então ele não tem a gordura que teria. Aqui, que tá muito fofo. Isso é a lembrancinha de aniversário. Lembrancinha de aniversário, gente. Olha isso, Teles. Que fofo, gente. As lembrancinhas de aniversário estão muito ricas. Eu amei essas lembrancinhas de aniversário. Olha isso, que amor. Tem cerveja aí, Sônia? Tem. Cerveja, Teles. A cerveja é um caldo de carne, na verdade. É um caldinho de carne. Mas se você tá tomando uma cerveja e quer que seu amigo te acompanhe, né? Você tem essa opção. Cervejinha pra dogs. Onde fica essa padaria? Nós estamos na Vila Mariana, Lacerda Franco. É bem fácil de chegar. O pessoal tá procurando bastante. E a tendência de ter animal em casa é bem grande, né? Então a nossa ideia é... Você vai e vocês montam a festa pra gente? A gente monta, é sob encomenda, vende avulso também. Onde fica lá? Qual o endereço? É... Avenida Lacerda Franco 92. Lacerda Franco 92. Qual a rede social? Então a gente tá nas redes sociais como... The Dog Bakery ou Dogs Gabana. Dogs Gabana, meu bem. Que eles gostou. Bem fácil de encontrar. E o pessoal tá curtindo bastante. A tendência de animal em casa, né? Como já foi falado, é bem grande. E qual que é o telefone de lá? É... 3... 3... Libera aqui no GC, gente. É 3399-6291. Cadê o telefone? Liberou o telefone? Cadê o telefone? Tá no GC? Ainda não deu pra eu colar. Não, não consegui colar. Tem ainda a sacola, gente? Não, não, não. Não tem. Não tem. Tá ali, ó. Olha lá. 3, 3, tá lá. 3, 3, 9, 9, 6291. É isso mesmo. Ah, adoro. Acertei. É nervoso. Fiquem à vontade, viu, gente? Obrigado. É muito fofo, por favor. Deixa todo mundo acessar as redes aqui. Vou dar um pontapé inicial agora ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.